O Verde Nestas Terras Traduz em nosso reino a esperança desta gente Que é a validade dessa casa altadeira Seja o ideal da mocidade brasileira Mais que simples estudantes somos jovens a pensar No que é mais importante para se realizar Temos de loja valente liderança juvenil Que estará futuramente ao serviço do Brasil O Verde Nestas Terras de beleza envolvente Traduz em nosso reino a esperança desta gente Que é a validade desta casa altadeira Seja o ideal da mocidade brasileira Trabalhemos cada instante com amor e vibração Construindo nos clientes a grandeza da nação Sempre unidos caminhemos, pois o tempo há de mostrar Que jamais esqueceremos o colégio militar O Verde Nestas Terras de beleza envolvente Traduz em nosso reino a esperança desta gente Que é a validade desta casa altadeira Seja o ideal da mocidade brasileira Seja o ideal da mocidade brasileira E a validade da mocidade brasileira Seja o ideal da mocidade brasileira A validade da mocidade brasileira E aí